O jogador Bernardo da equipe do São Paulo E o jogador número 15, Sidney, se aquecendo no banco Primeira alteração que parece que o técnico tele vai fazer, Juarez É, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, meu irmão O Sidney é um jogador de meio campo Um jogador assim muito parecido com a Mauri Um jogador técnico e um jogador muito esperto, muito leve Que ele pode flutuar muito bem nessa marcação aí no meio de campo do São Paulo O que o São Paulo tá precisando É melhor o São Paulo se agarrar nesse empate, né, do que se abrir muito aqui atrás Olha o galo de novo, partido pra cima do tricolor por ali Ricardo Rocha atrás dele, Gerson mais atrás, Zete Vamos para 31 minutos e 40 segundos, 0 a 0 Vai subir aqui Tobias Junto com ele, Raí tenta pegar a sobra de Velton Na frente dele apareceu o alfinete Éder Lopes e Fernando lá na frente para a tentativa de Edu Lima Joaquim marcou uma falta do Cafu Tá cobrada pelo Paulo Roberto Fobô, nego Fobô Tá começando a tomar O desespero a tomar conta dos jogadores do Atlético Sérgio Marquinho joga Alfinete tentou Overlap Olha o sonho do Bernardo Também pode gritar, mas não grita tanto, tão alto assim, né, China? Atrapalha nós aqui Ailton Abertura do lado de cá para Edu Lima Olha onde é que tá caído o centroavante, Gerson Procurou, encontrou ali pelo meio Macedo Tilico na ponta direita É a triangulação predileta do São Paulo Raí, Macedo, Tilico Faz a falta Éder Lopes A arbitragem marca contra o Atlético Mineiro É o que o São Paulo queria Por que o São Paulo queria tanto que o Miller jogasse? Porque sabia que ia chegar esse momento Em que o Atlético se manda para frente de qualquer maneira E abre um túnel, um boqueirão aqui atrás para o São Paulo descer E quando vem na recuperação já vem fazendo falta, né? Porque o Atlético também não tem outra alternativa Se tem o momento para o São Paulo fazer o gol é agora no contra-ataque Dado o cartão amarelo para o lateral esquerdo Paulo Roberto Paulo Roberto De frente para o time você vê aí, Carlos Preparando a formação de uma barreira E parece que ninguém quer ficar ali Só o Edu Lima se apresentou Observem só Esse pessoal tá todo ele dentro da cozinha do Galo O braço aperta pelo Flávio lá dentro Reclamaram de um empurro lá Eu não vi nada Não foi nada Olha o São Paulo tentando do lado Oh, 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 oh Tílico Foi a chuteira, Tílico Pandeirantes O canal do esporte Tênis, futsal, pênalti Para você dar um baile no salão Vamos para 35 minutos e 30 Elivelton O São Paulo chegou, pintou, fechou o Macedo pelo meio Antes dele, Fernando Olha o presente para o Elivelton Ele não viu, ele não viu, Gilson Foi um presençaço Foi um presençaço Que o Elivelton ganhou e desperdiça mais uma chance para o São Paulo Dá uma olhada na repetição Ele cruzou Observem só Foi um passe Realmente um passe para o ponteiro esquerdo do São Paulo Coitado do Carlos Está com a peruca dele toda arrepiada lá atrás, Gilson Não vai para menos, né, Silvio Vai daí, nego Tiro de meta para a conversa do Atlético Mineiro 0 a 0 35 minutos e 25 segundos Pega esta salva aqui atrás, Leonardo Do lado de lá Vai enfrentá-lo Marquinhos Bernardo Travou aqui no meio o Edu Lima Observada agora a vantagem para o detiro do São Paulo com o Cafu Alfinete Ele deu sorte ainda porque o Elevato quando ia arrancar acabou escorregando Uh Ronaldão Deu trabalho para o Zé de lá atrás Alfinete O jogo ficou muito mais franco agora Éder Lopes Junto dele estava Bernardo Paulo Roberto abriu espaço para o Fernando Se quiser lançar do lado esquerdo Vai encarar o meio ali Pode mandar o sapato dali Zé de novo Salvando de uma cacetada do Edu Lima da Atena Me parece que além do desespero da equipe do Atlético Que dificulta a chegada ao gol A não ser essas alternativas de chute a longa distância do Edu Lima O time parece aqui embaixo visivelmente cansado Tem outro porém também O Atlético hoje Teve tudo suas peças que não jogaram bem O jogador Marquinhos Não correspondeu Não jogou o futebol que sabe jogar Que aliás é muito bonito E o Sérgio Araújo não fez uma jogada Se tanto fez uma jogada durante todo o jogo Então foram dois jogadores que não acompanharam o ritmo do time E isso atrapalhou evidentemente o Gerson centroavante Que não teve condições de finalizar uma bola Embora deva se considerar que o jogo ainda não acabou Ricardo subindo Tenta consertar aqui atrás Capu Não tem ninguém indo com o Atlético Apenas Gerson Ninguém falou que ele vinha por trás Continua Brigadói Só porque ele falou Era o Sérgio Araújo que vinha Nesta roubada de bola em cima do Capu China falou no Nego O Nego apareceu no jogo Vamos para 37 Ninguém sai do estádio Inacreditável Ninguém se arrisca A pegar aquele Busão Vamos para 20 graus Mas cedo Tem o Tilico pelo lado de cá Falta hein O Edelotus fez falta hein Foi empurrado o jogador Mário Tilico É Bandeirantes O canal do esporte Cosmos O relógio do seu tempo 38 e 30 Edu Lima Se mandou a Hilton O Santos acabou dando uma infração Ou tiro de meta da pena Tiro de meta só É Eu acho que vai sair aí O Mário Tilico Ponta direita Do São Paulo Para a entrada do Sidney É isso? Aqui onde eu me encontro Eu não consigo visualizar Aquela plaqueta Aliás É muito simpática Aquela plaqueta Números É o Mário Tilico Entra Sidney Sai Mário Tilico O Sidney É um jogador que vai atuar aí No meio campo O velho Tele Falou Quer saber de uma coisa Já que eu sou mineiro Cauteloso O Atlético Tá apertando demais Deixa eu botar esse garoto No meio do campo Tirar o Mário Tilico Se a opção do contra-ataque Não veio até agora No finalzinho É que não vem mesmo Então ele resolveu Trancar um pouco aí atrás Olha o Raiz Chegando São Paulo Pintando o Leonardo Aparecendo Leonardo de lá Ele Velto Vai levantar aqui Pra dentro Do Raiz De trás Olho no lance Nossa senhora Era o Sidney Na sua primeira participação Deixar todo arrepiado O arqueiro do Atlético Gilson Foi um bom cruzamento Do ponto esquerdo Ele Velto A bola cruzou a área E vamos levar em conta uma coisa O garoto Sidney ainda estava frio E pegou mal na bola 39 minutos 55 segundos No Morumbi 0 a 0 Ele ainda bateu a mão na bola Mas coitado Não teve a intenção Depois de tomar esse Dive da bola Olha o lançamento Para o Edu Tentou a cobertura Aqui atrás Ricardo Lateral Para a equipe do São Paulo Cafu Com ela na mão Antecipação de Eder Lopes Então uma coisa Se é um nego Que jogou Pacas hoje É o dado de Ricardo Ele jogou Pela defesa inteira Mais uma vez Mais uma vez Cobriu Quando tinha que cobrir Ali o O nosso querido Capu Defendeu Saiu jogando Rebateu Quando tinha que rebater E está ainda aí Nesses últimos minutos Que serão Cruciais Para o São Paulo Marquinhos Na frente dele Leonardo Aqui atrás Alfinete Meteu o pico Nala Gerson Atrás dele Está Olha Olha só O que o São Paulo Arrumando lá dentro Fernando Olho no lance Quase de cima Do Coreto Da Atena Meu amigo Que essa torcida De São Paulo Está sofrendo aqui Não é brincadeira O Fernando Ficou de frente Para o crime Tinha muita gente Inclusive Tapando a sua visão Ele acabou chutando bem Saiu pertinho Do canto direito De Zete Para a sorte De São Paulo Para fora Em tiro de merda 41 minutos E 30 0 a 0 Do Monobi Quarta-feira A primeira partida Da final Hum Tobias Uh Paulo Roberto Vamos Nego As vejudia Da madame Não Bandeirantes O canal Do esporte A poupança Diária Da nossa caixa Nosso banco É um investimento De todas as torcidas Tenha você também Uma poupança Diária De nosso banco E ganhe grátis Um seguro De acidentes pessoais 42 Está chegando A hora Quem será Quem será Quem será Olha o Gerson Ficou o alfinete E vai rachar Aqui Fernando Com ele Belton Jogos Dias 5 e 9 Da próxima semana Para cada gol Marcado E vale Não vale Gol contra Não vale Gol contra O artilheiro Receberá Um prêmio Do show Do esporte De 500 Pau Opa Está com a feira Garantida Olha o Galo Que não se entrega Está todo ele Na frente Em exceção Do Carlos Lá vem o Tobias Pode tocar Do lado de cá Para a terceira Do Paulo Roberto Chuverando No segundo pal Para esperar O concurrudo De alguém Não tem ninguém Tenta pegar Evitou a saída De Marquinho Está venhando De novo Olha lá Olha o Zete Lá em cima Apertado Pelo Gerson Quando a arbitragem Mais uma vez É cercada Pelos jogadores Do Atlético Da Atena Virou brincadeira Ele deu falta E foi falta Do ataque Do Atlético Não tem nada De chiar Os jogadores do Galo E na verdade O juizão Tinha que ter Metido para fora Um monte de gente Agora de bater boca Com o juiz O juiz não pode admitir Os reservazinhos Do São Paulo Diretor Todo mundo falando Vamos gritar Vamos gritar Mas a torcida do São Paulo Já gritou muito Há dez minutos atrás Agora voltou A ficar muda E foi um jogo digno De uma final Sem dúvida nenhuma Se essa fosse a final Do Campeonato Brasileiro Seria um jogo digno Sobre todos os aspectos Pela vontade Dos jogadores Pelo brilho Dos jogadores Não houve um jogador Que destoasse Que tivesse jogado Muito mal O jogador Sentiu eventualmente Mais ou menos A partida Mas os dois times Comportaram muitíssimo Bem na minha opinião Um jogo para homem Pau a pau Do jeito que tem que ser Uma decisão Ricardo Rocha Um minuto e meio Um minuto e meio Sumiram os gandula Não é que eles sumiram Não estão trabalhando Mais com aquela velocidade De começo do começo do jogo De uma campanha Com 52 segundos Segundos além do tempo José Luiz da Atena Os jogadores do Atlético O presidente Paulino do Atlético Também partiu É cercado por um batalhão De um batalhão de repórteres Estiando contra a arbitragem Não aceita esse empate Essa classificação de São Paulo Não, o São Paulo é uma grande equipe Merece Uma equipe honesta Honrada Não precisa disso Que é um grande presidente Agora os erros estão na CBF Bom, tá aí o presidente do Atlético Chiando barbaridade Contra a arbitragem Reconhecendo a classificação Do São Paulo Mas Metendo o pau No seu Joaquim Gregório Pode seguir daí Pode seguir Vamos seguir Mas eu acho que agora Tem que ouvir mais os jogadores Do São Paulo Já que eles que tem o mérito Eles que estão classificados E francamente Se ouve as atitudes Dos jogadores do Atlético Não dá pra entender Vamos estar o Flávio A equipe do São Paulo É uma equipe muito aplicada E que respeita Muitas equipes adversários A equipe do Bragantino Nessa situação Vem como favorita Porque tem a vantagem embaixo Mas a gente vai saber Mostrar tudo dentro de campo Pra conseguir esse título Agora mais uma vez Ouviram o Ricardo Rocha Já que ele falava Uma coisa muito importante Ricardo desabafando Se dizia que desse jeito O São Paulo não vai ser campeão O que está faltando Tão grave assim pra você? Não, contra o Atlético Fizemos uma beleza Uma partida Uma puta, uma garra Estamos lutando Não é que não houve garra Houve, mas pô Finalizações Estamos pecando muito Tem duas, três chances de gol Tem que marcar a decisão Fica muito difícil Pra você aqui atrás Você sai esgotado do jogo História, pô História aqui atrás Todo jogo Quase que é isso Não por nada A gente está ali pra correr Mas pô Vai ter que bater um papo Com o Tele sobre isso Vamos bater todo mundo Acho que hoje ficou devendo Contra o Atlético lá Não, mas hoje ficou devendo Tá aí o jogador Ricardo Rocha Ele já está se tornando Um verdadeiro líder Nesse time do São Paulo Com muita garra Faz a sua crítica Bem, na verdade Os jogadores do Atlético Mineiro Já estão nos vestiários Juizão Desceu também Apressadamente Pro vestiário Aproveitar Pra ouvir um rabichinho Aqui do Jair Pereira Que fala a respeito Desse resultado O presidente tem a razão dele lá Porque nós fomos desclassificados E quem perde Realmente reclama Mas acho que foi um resultado normal Jair, agora a pergunta Que fique a respeito Da sua possível transferência Ou interesse do Corinthians Agora com o Atlético Já desclassificado Houve algum contato Entre você e o Corinthians? Não, não, não Eu se tivesse contato Já teria falado Com o presidente do Atlético Uma pessoa que eu considero E eu gosto Acho que a amizade está acima de tudo Não houve, não Eu achei que O resultado foi até normal Em termos do que foi apresentado Dentro de campo Eu acho que a arbitragem Lá no Mineirão Aquela atrapalhou Porque deu um gol impedimento Não deu um pênalti Deu cartão amarelo Moacir Que não deveria E o Kleber Eu acho que lá ele foi encomendado Aqui não Tá aí o Jair Pereira Sempre muito ponderado Falando inclusive Do possível interesse do Corinthians Pelo seu concurso Já que ele é um grande treinador Mas admitido que aqui A arbitragem Não teve qualquer influência Do resultado Que classifica o São Paulo Para a final Do Campeonato Brasileiro Mais alguma coisa Gilson? Vamos escutar rapidinho O Tele Santana As oportunidades Que normalmente não se perde Porque aquilo E a gente fala muito no treino Não é só bater forte É bater com direção Bastava ele bater Como ele limpou a jogada Ele ficou com o gol Toda a sua disposição Os dois cantos à disposição Bastava ele bater Num canto Que ele faria o gol E ele preferiu Dar um chutão E a bola foi pra fora Aí o jogador Tele Santana Reiterando as críticas Feitas pelo O técnico Tele Santana Reiterando as críticas Feitas pelo jogador Ricardo Rocha Portanto o São Paulo Sai feliz Classificado Mas o próprio Tele Santana Criticando muito A sua equipe No que se refere As finalizações Silvio Luiz Ok Vamos lá com o Juarez Soares Agora que são aqui São Paulo 18 horas e 57 minutos O que você quer falar Eu ia falar da arbitragem Do que disse o presidente Do Atlético Mas o Jair Pereira Se antecipou Aquilo que eu ia falar Se o Atlético Tivesse que reclamar Da arbitragem Seria da arbitragem Do Mineirão Da possibilidade Do impedimento Do Marte Lique De um pênalti Que houve favoravelmente Ao Atlético Que o juiz não marcou Mas no jogo de hoje O senhor Joaquim Gregório Do Ceará Apitou o jogo Normalmente Ele só permitiu Muita reclamação Dos dois lados Mas não houve Um pênalti Não houve Um gol anulado Não houve Nenhum lance decisivo Que poderia ter decidido A partida E que o juiz Deixou de marcar Então o nervosismo A reclamação Fica A gente entende A gente entende Perfeitamente Pelo estado de espírito Nervosismo dos jogadores E do presidente Do Atlético Mas o juiz